Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim responder uma tag. Eu fui indicada pela minha amiga Kátia Cruz. Amigo, muito obrigada por ter se lembrado de mim. Eu vou deixar o link da Kátia aqui no box de informações para você ir lá e conhecer o canal dela e se você gostar se inscrever, tá bom? Então vamos lá. O nome da tag é Me Conhecendo Melhor, tá? São várias perguntinhas. 1. Nome completo, Thais Alves Machado Antunes. 2. Onde você mora? Eu moro no Espírito Santo. 3. Estado civil, casada. 4. Tem filhos? Sim, duas meninas. A Beatriz de 15 anos e a Júlia de 2 anos. 5. Comida favorita? Eu adoro um arrozinho, feijão, um franguinho frito e uma saladinha de tomate. 6. Comida que você menos gosta? Quiabo. 7. Bebida favorita? Suco de laranja. 8. O que você menos gosta em si mesmo? As estrias. 9. Como você auto se define? Bem, eu auto me defino. Eu sou muita amiga, sincera, muito ansiosa, um pouquinho teimosa. 10. Qual o seu sonho? Conhecer a Disney. Já falei em várias tags de que diz de sonho. 11. Sempre ela tá lá. Conhecer a Disney. 11. Qual o seu pior defeito? Ansiedade. É péssimo isso. 12. O que é importante em uma pessoa? Ah, o caráter e principalmente a sinceridade. A sinceridade é muito, muito importante. 13. Qual tipo de filme você gosta? Todos, menos filme de terror. Não é terror, suspense. Não é comigo. 14. Qual estação do ano você mais gosta? A primavera. Ai, acho lindo. 15. Qual a sua formação? Eu tenho o segundo grau completo. 16. Quantos irmãos você tem? Eu tenho dois irmãos. A Daiane e o Rodrigo, que vocês até conhecem ele, que ele é meu irmão e meu afilhado. E eles são mais novos do que eu. 17. Qual esporte você pratica? Nenhum. Nenhum. Fazer igual a minha amiga Cátia. Só o esporte da vassoura. 18. Qual é o seu time? Gente, eu não torço pra nenhum time. Nunca torci. Não torço pra nenhum time. 19. Doce ou salgado? Os dois. Adoro os dois. Um fica ali na balança do outro. Fica juntinho na balança, os dois. 20. Qual animal você mais gosta e o que você menos gosta? Bem, gente, eu nunca me apeguei muito a animais, assim. Eu tive poucos anos. Eu vou falar dos animais que eu já tive em casa. Então, o animal que eu mais gosto foi uma calopsita. E não tem um animal que eu menos gosto, assim. Não sei. Mas o que eu mais gosto foi uma calopsita. Que a gente teve em casa. Chamada Kika. 21. Que tipo de música mais gosta e a que menos gosta? Adoro música sertaneja. E eu não gosto daqueles rock pesado. Aqueles assim, bem... Gosto de rock nacional, essas coisas. Mas aquele rock pesado eu não gosto pra escutar, não. Tá? E pra taguear algumas amigas. Então, eu vou taguear quatro meninas. Diz-me e desculpem se vocês já foram indicadas. Tá bom? Mas se não for, eu ficarei muito feliz se vocês responderem. Eu vou taguear a minha amiga Vanessa DMF. A Cristina de Vigila, do canal Mãe de Meninos. A Silmara, do canal Vitrine em Pauta. E a Sirlene, mãe de uma princesa e de um príncipe. Bem, espero que vocês tenham gostado de me conhecer um pouquinho mais. Né? Essas tags é legal que a gente acaba falando um pouquinho da gente, né? E vocês ficam conhecendo um pouquinho. Tá? Meninas, espero que vocês tenham gostado de serem indicadas. E se puderem e quiserem, respondam. Tá bom? Então, esse foi o videozinho de hoje. Não se esqueçam de avaliar o vídeo. De se inscrever aqui no canal. De curtir a nossa fanpage. Eu vou deixar o link aqui no box de informações. Tá bom? E fiquem com Deus. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!